É o trito de carnaval Acho que o significado 60 anos é a somatória de uma coisa que deu certo Em 60 anos, 11 títulos Muitas vitórias E uma característica, um adjetivo muito positivo de todos os samba do Brasil em relação a nós Então a gente chega nos 60 anos com o dever cumprido de continuar para mais 60 Porque 60 foi muito bom Agora como que fica o coração, o enredo desse ano que vai falar sobre os 60 anos da escola É um enredo que vai entrar para a história, né? Inesquecível É, o coração guerreiro é um bloco um pouco da luta, da resistência, do papel Que a Nenê faz esse cenário todo E eu tenho certeza Que esse coração guerreiro vai ajudar muito não só a construir esse grande espetáculo Mas a partir de hoje entender que a Nenê continua refazendo as coisas Continua acreditando naquilo que ela se propõe a fazer E mandar bem, mandar bem o samba O 60 anos da Nenê de Vila Matilde Significa um grande feito da escola de samba Nenê de Vila Matilde Qual a gente, eu estou participando dessa escola de samba Há 52 anos eu cheguei na escola E para nós é uma satisfação Completar essa data com o seu Nenê presente O seu Nenê está aí, está presente Vai para a gente esse ano, vai com a gente para a avenida O carnaval passado ele não teve condições Estava internado, não deu para ele, mas esse ano ele vai E se Deus quiser vai estar conosco lá desfilando mais uma vez E a Nenê vem aí fazendo a alegria de um povo A alegria da coletividade da Vera Guarda Coletividade jovem guarda do samba paulista Então esses 60 anos de Nenê Com o seu Nenê, o fundador presente Para nós significa muita coisa É uma coisa que marca muito na história Marca para a gente, para todos os componentes E para o samba de São Paulo e o samba do Brasil Eu com 5 anos de idade estava aqui Hoje vou fazer 65 Sou Nenê de Vila Matute Até morrer, amo a Nenê de Vila Matute Estou, graças a Deus, nos 60 anos de Nenê estou aqui Estou feliz, muito obrigada Bom, eu acho que eu defino uma palavra que é orgulho Hoje eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse momento histórico Que é os 60 anos da Nenê de Vila Matute Com o seu Nenê presente Poder fazer homenagem, cantar o parabéns Com o grande fundador dessa nossa escola E o grande orgulho de ser uma pequena célula Dentro desse grande corpo Que é a Nenê de Vila Matute Então hoje eu posso dizer que 60 anos é muito orgulho Para Simone Sambaio que faz parte dessa escola 60 anos de Nenê para mim representa 60 anos ensinando 60 anos de tradição, de glória E de sempre manter erguida a mais pura raiz Do folclore brasileiro, da cultura popular brasileira Parabéns Nenê de Vila Matilde Estamos aqui aprendendo com vocês Com a gente 60 anos de Nenê para mim representa Lição de vida, aprendizado e cultura E tudo que a Nenê passou Para chegar nos 60 anos E me orgulho de estar dentro dos 60 anos Representando o meu pavilhão Parabéns Nenê 60 anos de Nenê da Vila Matilde Para mim É um mito, né? Viver esse momento aqui Numa escola de samba tão querida Aqui da Zona Leste, né? É como se você estivesse Numa mangueira, né? E eu estou vivendo esse momento Muito feliz da minha vida E essa comunidade maravilhosa Parabéns para todos nós Da Nenê da Vila Matilde É a primeira vez que eu estou aqui Eu estou muito feliz Deus mande me dar luz pela escola Para todo mundo que me acolher com amor Muito amor para vocês, ó Um beijo 60 anos da Nenê de Vila Matilde Para mim Foi fundado em 1 de 1 de 49 Com essa lenda viva do carnaval de São Paulo Que é o seu Nenê É raridade Eu estou fazendo parte dessa história Só tenho que dar parabéns para o velhinho Está lá vivo, ó A lenda viva do carnaval de São Paulo ali, ó Muita gente aprendeu com ele 60 anos da Nenê de Vila Matilde Representa o que eu vivo Para cá, com católica na cidade Pela Nenê de Vila Matilde Que eu fiquei Essa pessoa conhecida no mundo do samba Na qual eu sou a primeira cidadã samba E faixatiz do carnaval de São Paulo E outras coisas Mas por isso eu agradeço A Nenê de Vila Matilde Essa família azul e branca De todo o meu coração Foi mais uma família da minha vida Para mim é muitos anos de luta De guerra e muita força no coração Para mim é folia, carnaval Para todos A emoção A emoção que a gente tem é boa É boa É boa porque toda emoção Nem toda emoção é boa Mas essa de aniversário É fora de sangue, né? Dá mais 60 anos Eu grito de carnaval Tchau